O município de Tapes não tem nenhum caso de dengue registrado aqui na cidade. No ano passado, por uma falha de digitação, Tapes chegou a ser colocado como uma das cidades com maior índice de dengue aqui no Rio Grande do Sul. Mas isso é uma notícia falsa. Por isso, o programa Conexão de hoje, na terça-feira da saúde, vai acompanhar uma equipe de saúde e vigilância aqui do município, aqui no Ferro Velho e em outros pontos da cidade, que trabalha com duas estratégias. A estratégia da armadilha e dos pontos estratégicos para identificar a presença ou ausência do mosquito Aedes aegypti. Bom, essa é a chamada, então, armadilha que é colocada pela equipe de saúde da prefeitura aqui de Tapes, para justamente detectar ou não a presença da larva ou do mosquito da dengue. Vocês têm quantas aqui no município e em quais pontos vocês colocam essa armadilha? São 36 armadilhas espalhadas aqui no município, né? E quem decidiu essa divisão foi o estado, que veio até aqui o município e separou em quadras, né? Eles contavam de tantas em quantas quadras dividiam as armadilhas, né? Então, assim, está bem espalhado pelo município, esquina de Tapes, tem na Pinvest, no interior também. Então, a gente está bem coberto disso aí. E me fala melhor também sobre os pontos estratégicos de análise do mosquito aqui em Tapes. Os nossos pontos estratégicos, a gente escolhe, assim, ferro velho, borracharia, posto de gasolina, né? É um local onde, assim, tem muito... Tem muito de pessoas de fora. Exatamente. E objetos que acumulam, porque não é só, assim, o vazinho de flor, né? Não é só o pneu. É o balde do cachorro com água, é a tampinha de refrigerante jogada no chão. Então, assim, o cuidado que a gente tem que ter é no geral. Mas a gente tem que ter uns lugares específicos para fazer essa coleta, né? Se houver as larvas que, graças a Deus, em Tapes, não tem, temos só o mosquito comum, que é o abopictus. Reiterando que não há nenhum caso de dengue aqui em Tapes, já faz bastante tempo, né? Foi realizado agora, em janeiro, o Lira 2017, que é o levantamento de índice rápido, né? Então, já vieram os resultados também e, graças a Deus, só o abopictus em Tapes. Aedes aegypti, nenhum. Nenhum caso, então. Aqui, analisando, vocês têm uma conchinha para analisar, a gente vai mostrar. De fundo branco, né? Para ter a maior visibilidade. Então, geralmente, também no sol, para a gente conseguir ter maior visibilidade. Então, a gente olha aqui, analisa visualmente, né? Se tem alguma larva. Se tivesse alguma larva, né? Eu iria utilizar esse equipamento aqui, que eu vou puxar a água aqui. E aí, puxaria a larva junto. Mas, nesse caso aqui, a armadilha, ela está vazia. Não tem nenhuma larva, como a gente pode ver, tá? Então, a gente anota ali como a armadilha foi verificada e está encerrada a coleta, né? A anotação fica para o lado de lá, num papelzinho branco, que é o controle onde a gente passa toda semana. Quais os dias que vocês vêm fazer a verificação? A verificação dessa aqui seria na quarta-feira, né? Que aí a gente tem vários outros pontos que são aqui, esquina de Itapes, na PINVEST. E aí, cada dia tem, vamos dizer assim, alguns pontos que são específicos daquele dia, né? Para fechar o ciclo dos sete dias, na verdade. Se algum morador está com dúvida em relação a um vizinho que está com a casa abandonada, que foi viajar, ele percebe que pode ter a presença do mosquito, da larva ali, com uma água que está acumulada, tanto numa vasilha, num pneu. Para que número ele pode ligar para contatar vocês e uma equipe de saúde até lá? Ele pode ligar no 36725211, que é o direto da Vigilância Sanitária e Ambiental aqui de Itapes. Ou ele pode ligar para o 36725202, que cai na Secretaria de Saúde. Ou nos visitar também lá na Secretaria, conhecer um pouco mais do nosso trabalho, né? Sempre vai ter alguém à disposição lá no setor. E o pessoal que faz as visitas nas ruas, né? Em frente ao Hospital Nossa Senhora do Carmo, é só falar com vocês que uma equipe vai lá solucionar o problema. Local para fazer a vistoria, se tiver alguma irregularidade, né? A gente conversa com o proprietário para fazer a limpeza, se é piscina, sem a tapada, né? E encontrando alguma larva, é enviada para o LACEN, que é o laboratório que atende a gente em Porto Alegre. E uma semana o resultado já está aí. É importante também de salientar, que o pessoal se preocupa muito. Essas águas paradas, de valo, esses banhados, isso não se prolifera no cidadeng. As pessoas dizem, ah, tem um banhado a pé de casa. O mosquito é uma casquinha de ouro, uma tampinha de garrafa, meio maracujá. Essas coisinhas que fazem com que o mosquito se prolifere. Água parada, suja, o mosquito não se prolifere. Bom, pessoal, portanto, por TAPES não ter a presença da dengue, a gente quis mostrar o que está nos bastidores. Uma equipe responsável, uma equipe totalmente antenada e preocupada com a saúde do município, que trabalha com uma estratégia de saúde já bem avançada, que já foi colocada pelo governo do estado, através da Secretaria Estadual da Saúde, aplicada também aqui pela Prefeitura de TAPES. E a gente pode verificar como é feito esse trabalho das armadilhas, dos pontos estratégicos, da análise, para justamente passar esse dado de que TAPES está livre neste momento da dengue. Mas é claro, está livre também porque precisa da conscientização das pessoas. É um trabalho que precisa de todos. Com certeza. É um trabalho que a gente faz também com os agentes comunitários de saúde. E a gente pede a colaboração de todos. Quando o agente visitar a sua casa, deixa entrar, dá uma olhadinha no pátio. Pode ser alguma dúvida que você tenha de algum lugar. Ah, minha caixa d'água, alguma coisa assim. O agente está instruído, a gente instrui também e faz reuniões com os agentes comunitários. Ele vai saber explicar para a pessoa direitinho o que pode ser feito, de que forma. Então é um trabalho bem legal sendo feito em TAPES, mas a gente precisa da colaboração do público, do nosso povo aqui de TAPES, porque é uma coisa muito de deixar entrar no pátio ainda hoje. É muito assim, a pessoa fica ressabiada. Mas assim, deixa entrar, o pessoal está identificado, camiseta, Secretaria de Saúde, tudo tranquilo. Mas se tiver dúvida, liga para a gente, pergunta qualquer coisa. A gente vai estar instruindo direitinho. Quando vê isso aqui de pendurado, quando vê essa armadilha de pendurado, esse meio pneu, não mexa em hipótese alguma. Não esvazia. Ah, vai juntar mosquito aqui. É justamente para isso. A gente quer pegar a larga para ver se a gente tem o Aedes. Então assim, não mexer em hipótese alguma nas armadilhas. E aí E aí E aí E aí E aí